Olá pessoal, na nossa segunda vídeo aula sobre o crescimento microbiano, nós vamos estudar a parte matemática relacionada ao crescimento da população de micro-organismos. É importante nós conhecermos esses parâmetros, pois é com eles que nós acompanhamos os processos fermentativos, tanto na produção de um vinho, quanto na produção de um iogurte. É entendendo esses parâmetros que a gente vai conseguir mensurar o desenvolvimento de uma população de micro-organismos dentro de um tanque de fermentação. Então, nessa nossa vídeo aula, a gente vai estudar esses parâmetros matemáticos relacionados ao crescimento populacional. Para isso, a gente tem o nosso próximo exercício a ser resolvido. Então pessoal, nossa questão número 5, ela pede para diferenciar a taxa de crescimento específico do organismo e seu tempo de geração. No entanto, antes da gente começar a discutir sobre esses exercícios, a gente precisa ver esses conceitos e como a gente vai estimar o crescimento dos micro-organismos utilizando alguns parâmetros matemáticos. Então, a gente precisa lembrar que o crescimento vai se dar por meio da divisão celular. Essa divisão celular pode ocorrer pela forma de brotação ou ela pode ocorrer por meio da divisão binária, pela divisão das bactérias. E que existem alguns parâmetros que a gente precisa entender. A primeira coisa que a gente tem que entender é que o número de células vai variar ao longo do tempo. Então, percebam nesse vídeo da brotação aqui, que o que está ocorrendo? As células estão se dividindo. Eu tinha essa célula aqui, eu tenho uma. No entanto, daqui um pouco ela vai começar a brotar. Ela está emitindo um broto. Então, ao final desse processo de brotação, eu tenho duas células. Essas duas células, com o tempo, também vão continuar brotando. Então, o processo de crescimento, ele decorre, ele provém do processo de divisão celular. Seja no brotamento ou seja na fissão binária. E que ao longo do tempo, à medida que varia o tempo, eu estou tendo o crescimento das células aqui. Ao longo do tempo, nesse exemplo aqui, se decorreu 31 segundos, vai ocorrer o que? A variação no número de células. Então, o número de células vai aumentar ao longo do tempo. Isso vai ocorrer tanto no brotamento quanto na fissão binária. Vamos dar uma olhada agora, então, nesse exemplo das bactérias. Que a gente viu também na aula passada. Aqui, essas bactérias, percebam que, à medida que eu decorrer um determinado tempo, uma célula, cada uma dessas células aqui se dividiu em duas. Então, eu tenho uma, duas, três, quatro. Então, eu tinha no início duas células. Meu número inicial de células eram duas. E, depois, em um determinado tempo, que eu vou chamar de G, tinham quatro células. Então, o que isso significa? Que essas duas células se dividiram em quatro. Então, cada uma das células, cada uma delas, uma se dividiu em duas. Então, a gente já consegue entender um outro conceito, que é o conceito de tempo de geração. O que é isso? É o tempo no qual vai ocorrer uma geração. O que é uma geração? É o processo no qual uma célula se divide em duas. E esse processo vai ocorrer em um determinado tempo. Então, aqui eu tenho de duas para quatro, eu tenho uma geração. Quando eu tiver de quatro para oito, e decorreram-se em torno de um segundo, vamos ver quando chegar em torno de dois segundos aqui. O que vai acontecer? Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, após passar mais uma geração, eu tenho oito células. Aqui eu tenho uma geração, aqui eu tenho duas gerações. Após um determinado tempo de geração, as quatro células se transformaram em oito. Então, percebam que, ao final de duas gerações, eu vou ter um número de células de oito células. Então, vamos dar uma olhada para ver o que acontece ao final de sete segundos. Decorreram-se sete segundos. Quantas células eu vou ter? Vamos procurar aqui, sete segundos. Aqui, olha. Olha o número de células que eu tenho após sete segundos. Então, esse número aumentou de forma exponencial. Então, duas passaram para quatro, quatro passaram para oito, oito passaram para dezesseis, dezesseis passaram para trinta e duas, trinta e duas para sessenta e quatro, assim sucessivamente. Então, eu tenho um aumento no número de células ao longo do tempo. E esse aumento vai ocorrer de forma exponencial. E esse aumento exponencial vai ocorrer, a gente chama de aumento exponencial de base dois. O que isso significa? Que uma célula vai formar duas. Então, a gente vai ter um aumento exponencial. Então, se a gente for plotar esses dados e acompanhar ao longo do tempo, a gente consegue perceber que essa população vai aumentando de forma exponencial. No qual, uma célula se formou duas, duas formaram quatro, quatro formaram oito, oito formaram dezesseis, dezesseis, trinta e duas, trinta e duas, sessenta e quatro, sessenta e quatro, sessenta e quatro, sessenta e vinte e oito. Então, após sete gerações, eu vou ter cento e vinte e oito células. E se a gente for acompanhando esse crescimento, a gente percebe que ao final de vinte gerações, eu vou ter um milhão e quarenta e oito mil e quinhentos e setenta e seis células. Então, vejam que após dez horas de crescimento, se passando vinte gerações, a população explodiu, aumentou, ela chegou a um milhão e quarenta e oito mil e quinhentos e setenta e seis células. Então, esse aumento aqui, esse expoente que a gente chama de crescimento exponencial de base dois, porque uma célula sempre vai se dividir em duas, a gente consegue estimar esse número de células utilizando essa relação aqui, no qual n vai ser o meu número de gerações. Percebam que ao se passarem seis horas, ocorreram doze gerações. Então, dois elevado na doze é quatro mil e noventa e seis células. Então, cada célula, depois de doze gerações, elas formaram quatro mil e noventa e seis células. Tá bom? Então, percebam que isso me indica quantas células, cada uma das células formou. Mas eu preciso, para entender melhor o número final de células, entender quantas células tem no início. Mas vamos deixar isso para o próximo slide. O que a gente percebe? Que esse aumento, então, ele é exponencial. E, se a gente for passar essas informações aqui para um gráfico, a gente vai ver que, se a gente utilizar esses valores aqui, eles vão adotar, assumir uma curva exponencial. Se a gente utilizar os valores aritméticos, a gente vai ter essa curva exponencial. Só que isso gera algumas dificuldades para trabalhar com esses dados. Porque, se a gente for fazer uma análise estatística, se a gente for comparar, fazer uma comparação entre eles, a gente não vai conseguir perceber muitas... A gente não vai conseguir identificar essas diferenças. Porque 4.000 é um valor de grandeza muito maior do que 64, por exemplo. Percebam que, quando passaram-se 3 horas, eu tenho 64 células. Mas, quando eu tenho 6 horas, eu vou ter 4.096 células. Então, eu não consigo comparar essas duas grandezas de forma fácil. Então, eu preciso transformar isso num número um pouco mais fácil de trabalhar. E eu vou transformar esses valores em números logarítmicos. Então, quando a gente trabalha com o crescimento microbiano, a gente sempre vai trabalhar, transformar os valores em valores logarítmicos. Por quê? Imagina se eu tenho aqui, após 5 horas, após 5 horas, eu tenho aproximadamente 1.000 células. 1.000 células, se a gente for fazer uma análise estatística, é muito diferente de 500 células. Por quê? 500 células se formaram em 4 horas e meia. Então, em meia hora, a gente passou de 500 células para 1.000. E isso acaba sendo bem difícil. Isso são grandezas muito diferentes. Mas, se a gente for transformar isso em números logarítmicos, 1.000, ele me representa o valor 3. Porque o log de 1.000 é 3. Já o log de 500, o log de 500, ele é 1,5. Façam, pausem o vídeo e façam esse valor na calculadora. Façam o valor de log de 1.000 e log de 500. Então, é mais fácil para mim comparar 1.500 com 3. E a gente vê que não são números tão distintos assim, não estão tão longes. É muito mais próximo 1,5 de 3 do que 500 para 1.000. Então, é esse tipo de dificuldade que gera quando a gente trabalha com grandezas exponenciais. A gente precisa transformar esses valores para valores de log para poder analisar eles. Então, vamos começar a entender esses parâmetros que a gente utiliza para calcular. A gente viu, então, aqui nessa tabela que a gente vai expressar os valores em valores exponenciais. E o valor que a gente consegue determinar para cada uma das células é 2 na N. Sendo que N é o número de gerações. Mas só que para poder estimar o número final de células, eu vou ter que saber o número inicial de células. Por quê? Porque eu sei, eu sabendo quantas células eu tenho no início e quantas gerações eu tenho, eu consigo determinar quantas células vai ter ao final dessas gerações. Porque cada uma das células vai formar 2 na N células. Então, eu multiplico esse valor. Como é que eu faço isso para entender? Vamos acompanhar aqui nesse meu exemplo. Nesse meu exemplo é uma cultura de células no qual cada uma das células produziu ao final de duas gerações quatro células. Então, ao final de duas gerações eu tenho quatro células. Então, eu vou colocar aqui 2 vezes 2 na 1. Tá? Opa, desculpa. 2 na 2. E eu tenho como meu número inicial de células 1. Então, é uma célula. Então, ao final dessas duas gerações eu vou ter quantas células? 1 vezes 2 na 2, que é 4. Então, ao final de duas gerações eu tenho quatro células. Mas imagine se ao invés de uma célula eu tivesse duas células. e essas duas células formassem duas e essas duas formassem mais quatro. Então, quantas células eu teria? Eu teria meu número inicial 2 vezes 2 na 2, que é 2 no número de gerações. Após duas gerações eu teria oito células. eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 células. Então, essa é a relação básica que eu tenho no crescimento microbiano. Que é a relação entre o número final de células ela depende do número inicial das células em razão do número de gerações. Então, se eu souber esses parâmetros eu consigo determinar todos os outros parâmetros demais. E como é que eu vou determinar esses parâmetros? De uma forma experimental. Eu vou contar eu vou montar um experimento e eu vou determinar o número inicial de células. Eu vou utilizar uma técnica de contagem que a gente vai ver no próximo vídeo. Eu determino o número de células e eu conto o tempo um determinado tempo e eu vou determinar o número final de células. Sabendo o número inicial e o número final de células a gente consegue determinar todos os outros parâmetros. A gente consegue determinar o tempo de geração e a gente consegue determinar o número de células o número de gerações desculpa eu consigo determinar o número de gerações e eu vou determinar a taxa de divisão. Então esses são os parâmetros que a gente vai determinar. Vamos olhar cada um deles com calma. Bom o que que é o tempo de geração? Tempo de geração é o tempo que leva uma célula a se dividir em duas. Como a gente viu é o tempo que leva para passar ou correr uma geração. então esse é o tempo de geração. Como é que eu vou determinar ele? Bom eu preciso saber o tempo total o tempo geral de crescimento então o tempo que levou minhas células crescendo e eu vou dividir esse tempo pelo número de gerações então divido o tempo esse tempo total pelo número de gerações eu tenho aqui duas gerações eu vou dividir o tempo por dois então seria o tempo dividido por duas gerações nesse caso mas só que para determinar perceba que para determinar o tempo de geração eu preciso saber o número de gerações e para determinar o número de gerações eu vou utilizar uma relação matemática e essa relação matemática ela é obtida dessa lógica inicial que a gente tem para determinar o número de células então como é que a gente vai determinar esse valor bom primeiro eu vou transformar esses valores para valores logarítmicos e percebo que quando eu tenho nessa transformação de log quando eu tenho valores exponenciais eu mudo a organização desse expoente no qual o valor que estava no expoente passa multiplicando o log da base isso aí a gente aprende de matemática e eu vou ter uma nova equação e o que eu quero agora é isolar esse fator aqui então simplesmente eu vou fazer transformações eu passo aqui o número inicial subtraindo e eu vou passar esse log de 2 dividindo então o meu número de gerações eu vou obter como pela subtração do log do número final de células menos o número inicial de células dividido por log de 2 a gente sabe qual é o valor de log de 2 que é 0,301 então eu posso deixar essa equação mais elegante eu posso deixar um pouco mais fácil de ser entendida então eu posso reorganizar esse valor no qual ele está dividindo eu faço o valor inverso multiplicando que é esse 3,3 aqui e eu consigo determinar então o meu número de gerações sabendo o número final e o número inicial utilizando essa equação então eu determino o número inicial sabendo o tempo de geração o tempo total de crescimento eu determino o tempo de geração e com base no valor do tempo de geração eu consigo determinar a taxa de divisão o que é a taxa de divisão é como se fosse a velocidade que as células se dividem quantas células vai se dividir por hora a cada hora quantas células se dividem isso que significa a taxa de divisão como é que eu consigo fazer isso fazendo o valor inverso do tempo de geração então o inverso do tempo de geração vai me dar a taxa de divisão então como é que fica isso vou mostrar um exemplo para vocês eu acho que fica um pouco mais fácil da gente entender bom vamos pegar um exemplo no qual eu acompanhei o crescimento de uma cultura de células no qual o número inicial de células era 5 vezes 10 na 7 e passaram-se duas horas e eu fiz uma nova contagem e eu vi que o meu número final de células foi 1 vezes 10 na 8 o que significa isso? isso é notação científica lembre-se que 10 na 8 é a mesma coisa que 1 seguido por 8 zeros 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 que isso é 100 milhões de células então eu tenho aqui 100 milhões de células e o meu número inicial era 5 seguido de 7 zeros 4, 5, 6, 7 1, 2, 3 ou seja são 50 milhões de células então em duas horas 50 milhões de células se transformaram em 100 milhões de células então para poder determinar os parâmetros que a gente utiliza para acompanhar e para comparar o crescimento microbiano a gente vai primeiro determinar o número de gerações a gente vai utilizar a fórmula do número de gerações a gente vai fazer o log do número final de células log de 1 vezes 10 na 8 menos o log do número inicial que é 5 vezes 10 na 7 desculpa que isso aqui está errado tem que ser 10 na 7 está elevado a 7 então se eu for subtrair esses dois valores então log de 10 na 8 é 8 e log de 5 vezes 10 na 7 é 7,69 então perceba que eu estou subtraindo 8 menos 7,69 então isso aqui vai dar um valor de 0,301 0,301 multiplicado por 3,3 vai me dar um número de uma geração então passar do valor de 5 vezes 10 na 7 para 1 vezes 10 na 8 ocorreu uma geração e essa uma geração ela vai ter quanto tempo eu vou determinar então pela relação do tempo de geração o qual vai ser o tempo total em horas 2 horas dividido por 1 então 2 horas então o tempo de geração dos micro-organismos é de 2 horas então levou 2 horas para a população se dividir inteira de passar uma geração inteira e com base no valor do tempo de geração eu consigo determinar a taxa de divisão que seria quantas quantas células se dividem por hora então eu faço o inverso do tempo de geração e eu sei que eu vou ter 0,5 células se dividindo por hora bom existe um outro parâmetro também que é o que está relacionado com a nossa nossa pergunta então o outro parâmetro que a gente precisa que a gente utiliza para comparar o crescimento dos micro-organismos é a taxa de crescimento específica o que é essa taxa de crescimento específica ela representa a velocidade específica de cada micro-organismo e ela é uma constante para aquele micro-organismo naquela condição de meio que ela está crescendo então como é que eu obtenho esse valor esse valor é dado quando a gente monta uma curva a curva de crescimento desse micro-organismo e transforma essa curva para uma curva logarítmica que ela vai formar uma reta então essa reta que se forma do crescimento do micro-organismo a gente consegue determinar o coeficiente angular dessa reta e esse coeficiente angular aqui alfa ele é igual a taxa de crescimento específica que ela é representada pela letra k como é que eu determino essa taxa essa taxa de crescimento específica ou o coeficiente angular da reta lembre-se isso da matemática básica o coeficiente angular ele é o cateto oposto desse triângulo que se forma aqui da nossa reta sobre o cateto adjacente então fazendo a relação do cateto oposto pelo cateto adjacente eu consigo determinar esse ângulo aqui então mas o que representa esse cateto oposto e o cateto adjacente bom o cateto oposto eu vou plotar no gráfico no momento onde eu que eu tenho o tempo de uma geração então eu sei que o tempo de geração das minhas células são de duas horas então se eu marquei o meu crescimento às três horas a partir do crescimento de três horas eu vou determinar esse número inicial de células no início do tempo de geração eu vou percorrer o tempo de duas horas e aí vou determinar o número final de células após duas horas de crescimento então minha cultura estava crescendo três horas eu conto o número de células na terceira hora passo duas horas e eu conto de novo quantas células tem então fazendo essa relação aqui eu consigo determinar qual é o meu coeficiente angular como bom eu sei o meu número final de células que é um vezes dez na oito então eu sei que é log de um vezes dez na oito lembre-se que a gente está trabalhando com números logarítmicos eu vou subtrair do número inicial de células log de n zero e eu vou dividir pelo delta x só que o delta x é igual são duas horas é igual ao meu tempo de geração então eu vou dividir pelo tempo de geração então se eu for fazer essa relação então é de oito menos sete vírgula sessenta e nove oito menos sete vírgula sessenta e nove é zero vírgula trezentos de um dividido por dois que é o tempo de direção então o meu coeficiente angular é de zero vírgula quinze outra forma de determinar isso é sabendo a equação da reta porque a equação da reta ela sempre vai ser igual alfa x mais b esse alfa aqui corresponde ao coeficiente angular angular da curva dessa minha reta logarítmica então esse alfa que indica o coeficiente angular então se eu souber a equação da reta eu consigo também determinar o coeficiente angular então são duas formas de determinar o coeficiente angular então vamos para a nossa pergunta qual que é a diferença entre a taxa de crescimento específico do organismo e o seu tempo de geração bom o tempo de geração é o tempo que uma célula leva para formar duas células então essa geração que se transcorreu é o tempo que levou de uma célula para formar duas isso é o tempo de geração e a taxa de crescimento específica ela representa o coeficiente angular da reta de crescimento dos microorganismos então e é um valor é uma constante para aquele microorganismo em uma determinada condição de meio para que que serve a gente saber esses dois parâmetros ele serve para comparar os microorganismos por exemplo um mesmo microorganismo em duas condições de meio diferente então eu posso comparar esse microorganismo nessas duas condições é o parâmetro que eu utilizo para comparar o crescimento desses microorganismos ou eu posso ter dois microorganismos diferentes e comparar eles na mesma condição de meio então como é que vai se dar o comportamento desses microorganismos para isso que é utilizado esses parâmetros tá bom pessoal então entendendo isso vamos partir para o nosso próximo exercício então o nosso próximo exercício ele pede para descrever o ciclo de crescimento de uma população de células bacterianas a partir do momento em que essa população é inoculada em meio fresco bom a gente tem um gráfico aqui que representa essa curva de crescimento padrão das culturas dos microorganismos a gente tem aqui nessa curva ela está representada por dois métodos de contagem por turbidez e densidade óptica e por contagem de microorganismos viáveis tá tanto uma quanto a outra ela respeita essa esses momentos tá bom então vamos acompanhar aqui a curva azul só para ter uma ideia do que está acontecendo bom quais são as fases do crescimento a gente tem a fase lag exponencial estacionária e fase de morte na fase lag percebam que eu tenho um momento que o meu crescimento celular é muito pequeno é um momento no qual as células elas não estão se dividindo por quê? porque imagine assim eu estou colocando esses microorganismos num meio fresco como estava na questão então está indo para um meio novo esse microorganismo ele vai quando passa de um meio para o outro ele começa ele busca se adaptar aquelas condições do meio então ele vai começar a multiplicar o seu DNA ele vai preparar enzimas então ele vai organizar toda uma maquinaria fisiológica e genética dentro da célula para começar a se dividir então a gente observa que nesse momento não tem aumento no número de células e esse período essa fase lag ela depende vai depender do tipo de microorganismo e também da condição que esse microorganismo estava ela pode ser um período maior ou menor após a fase lag existe um momento de fase exponencial de crescimento exponencial esse momento é no qual a gente tem os microorganismos tem a maior taxa de divisão celular então é o momento em que as células começam a se dividir e a crescer e a população começa a aumentar é nesse período que nós vamos fazer esses tipos de análise aqui do crescimento nós temos aqui um crescimento que ele vai aumentar de forma quase que linear então nesse momento do crescimento exponencial que ele está crescendo de forma exponencial as células estão se dividindo após esse período de crescimento exponencial as células vão entrar no momento de crescimento estacionário por quê? porque as condições do meio vão começar a se tornar um pouco limitantes e as células vão atingir o máximo da população e o número de células que estiverem se dividindo vão ser proporcionais ao número de células que vão começar a morrer então na fase estacionária a taxa de crescimento ela é proporcional a taxa de morte das células então as células que estão morrendo vão morrer numa taxa parecida com as células que estão se dividindo já na última fase que é a fase de morte as células vão começar a morrer então vai existir condições do meio que vão se tornar limitantes por exemplo vai faltar nutrientes vai ter a produção de compostos metabólicos que vão começar a matar as células vai ter alguma condição uma mudança numa condição de um teor alcoólico ou uma produção de algum ácido no qual essas células vão começar a morrer e o número de células a taxa de crescimento vai ser menor que a taxa de morte na fase exponencial a taxa de crescimento é muito superior à taxa de morte quase não temos aqui muitas mortes de células por isso que a população vai aumentando só que na última etapa em contraponto a fase exponencial a gente tem um aumento um aumento no número de células que vão morrer ao longo do tempo então a população ela começa a entrar em declínio até que ela pare de crescer então toda a população morre tá então essas são as fases do crescimento das células né pra essas são as fases do crescimento típico de uma célula bacteriana agora vamos entender um pouquinho a aplicação desse conhecimento do crescimento populacional bom nosso próximo exercício ele nos pergunta como um quimioestato e eu vou explicar pra vocês o que é um quimioestato regula a taxa de crescimento e os números de células de forma independente então como é que esse quimioestato ele vai regular tanto a taxa de crescimento quanto o número de células bom pra explicar isso a gente precisa entender que o quimioestato ele é um bioreator de cultivo contínuo tá isso significa o que vamos dar uma olhada na imagem um bioreator de cultura contínua ele é diferente do bioreator descontínuo ou de batelada num bioreator descontínuo a gente pode pegar o exemplo aqui de um tanque de fermentação aqui é um tanque pra produção de vinhos ele é um sistema descontínuo por quê? porque não tem entrada de nutrientes ou seja o vinho não tem uma entrada contínua de vinho no sistema ele é um sistema no qual a gente vai encher o volume dele com uma quantidade de vinho vai fazer inoculação das leveduras aqui e vai ocorrer o processo de fermentação aqui dentro então ao longo do tempo a quantidade de nutrientes ali dentro desse tanque de fermentação vai sendo vai ficando vai reduzindo as condições do mosto vão se alterando e vai criar uma condição que não vai ser propícia ao desenvolvimento da levedura a gente vai estudar quando for vocês estiverem microbiologia enológica os alunos da viticultura vocês vão ver o processo da sucessão das populações de microorganismos dentro do vinho mas por enquanto a gente tem que entender que esse é um sistema de cultivo embatelada por quê? ou descontínuo porque não tem uma entrada de nutrientes aqui dentro já o sistema contínuo ele apresenta um processo de entrada contínua de nutrientes então ele vai ter uma entrada que vai ter uma entrada de reservatório de meio de cultura no qual eu vou ter um regulador de taxa de fluxo ou seja eu vou conseguir regular a quantidade ou seja a vazão do nutriente que vai entrar nesse reservatório no frasco no qual vai estar ocorrendo o crescimento vai ter uma entrada de oxigênio estéreo para fazer a aeração do meio e perceba que eu tenho aqui uma coluna essa coluna aqui vai ser o local no qual vai sair o excedente daquele cultivo então percebam que vai se formar aqui por causa dessa coluna que aqui vai ser como se fosse uma espécie de um ralo de um ladrão no qual o meio de cultura vai sair então ele vai ter sempre um volume e esse volume eu posso aumentar ou diminuir regulando a entrada do nutriente então eu vou conseguir aumentar ou diminuir a quantidade de nutriente fresco que eu vou colocar nesse meio de cultura por isso que é um sistema contínuo ele vai ser um sistema que eu sempre vou estar alimentando ele existem outros sistemas né sistema descontínuo semicontínuo contínuo alimentado contínuo mas os alunos que fizerem a disciplina de biotecnologia do curso tecnologia de alimentos vão estudar um pouquinho mais sobre o funcionamento desses tipos de bioreatores tá mas por enquanto vamos comparar só o sistema descontínuo com o contínuo então no sistema embatelado descontínuo o fator que controla tanto a taxa de crescimento do microorganismo vai ser a concentração do nutriente por quê? porque vai ser nesse meio nesse meio de cultura ao longo do tempo vai haver o consumo desses nutrientes e não vai ter a reposição tá então se eu tenho uma se eu for comparar diferentes meios de cultura com diferentes concentrações eu vou observar o quê? que quando eu tenho baixas concentrações de nutrientes eu vou ter um baixo número de células no entanto vai chegar um determinado momento de concentração do nutriente que a minha taxa de crescimento vai aumentar e essa taxa de crescimento vai se manter constante mesmo aumentando o meu minha concentração do nutriente tá por quê? porque quando eu tenho uma concentração muito baixa as células elas não vão ter condições de absorver esse nutriente de assimilar esse nutriente então ela vai manter essa taxa de crescimento baixa já num sistema contínuo aqui é um outro exemplo de um sistema contínuo mas as taxas de de crescimento e as concentrações do nutriente esses dois fatores vão influenciar a taxa de diluição vai influenciar a taxa de crescimento e a concentração do nutriente vai estar relacionado com a eficiência do crescimento como é que a taxa de diluição afeta a taxa de crescimento o que que seria a taxa de diluição bom vamos imaginar aqui que nesse frasco ele seja um frasco de mil ml então aqui eu tenho mil ml nesse recipiente e eu regulo a entrada desse desse sistema por esse sistema de regulagem aqui e eu vou aumentando a quantidade de nutriente que eu vou colocando ali então se eu colocar tiver uma taxa de fluxo de 500 ml por hora isso significa que a cada uma hora metade desse volume aqui vai ser substituído então eu vou entrar com meio litro ou metade do volume de nutriente novo já se eu tenho uma taxa de diluição de 0,25 a quantidade de nutrientes que eu vou entrar nova vai ser de 250 ml então eu vou colocar uma quantidade menor de nutrientes já se eu tenho uma taxa de diluição de 1 isso significa que em 1 hora eu vou trocar todo o volume que está aqui ele vai sair então ele vai substituir todo o volume então percebam que a taxa de diluição ela vai regular o crescimento da população dos micro-organismos por quê? porque porque em uma taxa de diluição muito baixa vai faltar nutrientes para que as células consigam crescer então eu preciso ter uma taxa de diluição mínima para que a população consiga se manter e eu vou ter uma faixa perceba que eu vou ter uma faixa aqui de taxa de diluição que a concentração de micro-organismos vai ser constante então aqui eu vou ter uma condição que vai ser limitante a partir desse momento a taxa de diluição eu vou aumentar a taxa de diluição ou seja eu vou estar colocando mais nutrientes meio de cultura novo dentro do tempo e eu vou manter uma concentração constante de células e eu não vou ter uma variação muito grande no tempo de duplicação no entanto à medida que eu vou aumentando muito a minha taxa de diluição ou seja a substituição do meio de cultura dentro do tanque de fermentação vai chegar um momento que todas as minhas células vão ser substituídas e elas não vão ter uma velocidade suficiente elas vão ter uma velocidade muito baixa e não vai ser suficiente para compensar o número de células que estão sendo perdidas então o meu número de células vai ser limitante além disso a concentração do nutriente ele vai também controlar a eficiência de crescimento da mesma forma que em um sistema embatelado então dentro da mesma taxa de diluição à medida que eu aumento a minha concentração de nutrientes eu vou estar aumentando a minha população minha taxa de crescimento até um determinado ponto no qual essa população não vai variar então ela vai se comportar como se fosse um ambiente embatelado tá bom pessoal então com esse exercício a gente termina essa parte do crescimento populacional da gente entender o crescimento populacional dos micro-organismos então vamos para o próximo vídeo falar sobre os métodos de contagem de micro-organismos E aí e aí e e e Legenda Adriana Zanotto